Pessoal, vamos falar sobre o pedido de convocação do ministro Alexandre de Moraes para explicar o caso Daniel Silveira no Senado, hein? O que isso significa? Será que isso pode dar alguma coisa? Pode ir adiante? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Anônimo, Pandemídia e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso Daniel Silveira, a gente tem acompanhado ele aqui, eu tenho falado sobre ele aqui, mas só pra rapidamente relembrar, ele é um deputado eleito pelo Rio de Janeiro, ele, em determinado momento, em 2020, ele fez um vídeo criticando duramente o STF sobre a possível prisão do general Vilas Boas, falando que vem cá prender pra você ver, não sei o que lá. Não tome essa dor mesmo. Eu achei realmente de mau gosto o vídeo, eu achei que as críticas não eram tão fundamentadas assim, uma coisa realmente que não era pertinente. Mas, daí, a criminalizar esse tipo de coisa, eu acho que vai em um espaço enorme. Por quê? Porque, primeiro, que ele é um parlamentar, e é um parlamentar eleito, então ele tem, realmente, ele representa uma parte da população que tem aquela visão mesmo de que o STF está jogando contra o país. É uma crítica. Foi uma crítica dura? Uma crítica, talvez, com palavras exageradas? Pode ser. Mas, ainda assim, chegar a criminalizar isso é um absurdo. E, daí, criou-se aquela figura do flagrante perpétuo, enquanto o vídeo está no ar, está cometendo flagrante, o que não existe isso. A jurisprudência, já há inúmeros entendimentos de que não, isso não tem sentido, isso inovou, inventou um troço do nada pra poder prender em flagrante. Por quê? Porque o deputado só pode ser preso em flagrante. Por que isso? Porque, justamente, na época da ditadura, lá no golpe militar de 64, quando havia aquela situação de ditadura no Brasil, muitos deputados foram presos, de forma arbitrária. Isso é um absurdo. Não se pode prender deputado. É o que eu estou falando. Botaram um monte de controles pra evitar uma ditadura no Brasil, e, no final das contas, o STF agora está agindo exatamente como uma ditadura. Está fazendo exatamente o que fazia o DOI-COD na época de abrir inquérito policial, ficar punindo com medida cautelar e nunca levar pra fase processual. Está mandando prender, inventando flagrante pra prender pessoas. Um absurdo completo. Então, o que aconteceu é, houve, tentou-se, algum tempo atrás, no ano passado, fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. O impeachment está previsto na Constituição Nacional, o impeachment de ministro do Supremo. O Senado é quem vota o impeachment de ministro do Supremo. Está aqui, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal e coisa e tal. E, da mesma forma como acontece com o presidente, se abrir o processo de impeachment, é preciso dois terços dos votos pra abrir o processo de impeachment, o ministro já é afastado do cargo dele, e daí ele responde ao processo, e, no final do processo, ele pode ser destituído, sofreu impeachment, tal como a presidente Dilma, por exemplo, sofreu. Então, tentou-se fazer esse processo, não conseguiu. Por quê? Porque o Pacheco sentou em cima do pedido de impeachment. Existe um enorme número de pedido de impeachment para o Alexandre de Moraes, principalmente porque muita gente teme ele no comando do TSE este ano. Mas vamos falar sobre isso mais adiante. O que falaram nisso agora, o que surgiu agora de novidade, é justamente a ideia de convocar ele pra dar explicações ao Senado. Ou seja, não é um processo de impeachment, mas é uma forma do Senado lembrar ao Alexandre de Moraes que ele é uma pessoa que deve respostas à justiça, ele deve respostas ao governo brasileiro, ele não pode sair tomando decisões da maneira que ele achar melhor na cabeça dele. A gente sabe, como eu falo pra vocês, do ponto de vista libertário isso aí é tudo muito claro, é impossível haver impeachment de ministro do Supremo, nunca vai acontecer isso. O Eduardo Girão, que é um senador pelo Podemos do Ceará, conseguiu já assinaturas para fazer a votação, para requerer a convocação dele. Só que, para essa convocação acontecer, isso tem que ser votado em plenário. Ou seja, o Rodrigo Pacheco tem que colocar isso em votação. Sabe quando que o Rodrigo Pacheco vai colocar isso em votação? Nunca, nunca. Não vai acontecer. O Rodrigo Pacheco não vai querer se meter nesse negócio, ele já está acuado, é um bunda mole mesmo, não vai a lugar nenhum, mas não vai botar isso em votação, infelizmente, no final das contas. A ideia era convocar o Alexandre de Moraes para explicar o que que... Por que que esses inquéritos são válidos ou não? Porque não são válidos, a gente sabe que não são válidos, são inquéritos que ferem o devido processo legal, que a própria parte que foi vítima está acusando e está julgando, o que é uma coisa que não tem lógica nenhuma, isso quebra toda a estrutura de isenção do juiz, né? Enfim, é uma situação que não vai acontecer. Agora, o que que está acontecendo? O que a gente está vendo acontecer aqui? Há uma resistência muito grande ao nome do Alexandre de Moraes na presidência do TSE. E eu concordo com isso. O Alexandre de Moraes já se mostrou totalmente destemperado. Para esse cara fazer uma loucura qualquer na presidência do TSE e causar um golpe militar aqui no Brasil, pouco custa. Realmente, não é isso que eu quero de forma alguma. Eu acho que muita gente desconfia de urna eletrônica, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que a eleição aqui no Brasil é muito mais segura do que a eleição nos Estados Unidos, por exemplo. Embora tenha lá os seus defeitos, tenha lá os seus problemas, é muito mais segura do que a média que você tem no mundo. Agora, no final das contas, podem haver problemas diferentes do problema de votação. Isso aí eu não me preocupo, não acho que tenha. Mas problemas como, por exemplo, e se ele impugnar algum candidato? Se ele impugnar o Bolsonaro? E se ele impugnar algum desses candidatos, que tem muitos por aí, que são mais de direita, que são contra a esquerda, o que vai acontecer nessa situação? Então, isso é uma coisa que eu realmente temo. Isso pode gerar uma quebra, uma ruptura democrática no país, porque, de fato, seria um absurdo esse tipo de coisa. Ele é um cara claramente desequilibrado, que não se importa. Lei para ele é o que ele usa para fazer a vontade dele. Não está ali para limitar ele, está ali para dar poder a ele apenas. É realmente um absurdo. Eu não acredito que o Senado consiga fazer alguma coisa com relação a isso, como eu já falei, mas vamos ver o que acontece. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.